Todos os meses, pelo menos 40 mil pessoas, pessoas desempregadas, procuram as 51 unidades do CINE em todo o Estado em busca de emprego. A situação se agravou por causa da crise econômica. São histórias como a desse rapaz aqui, o Juvenal, que está aqui nessa unidade do CINE, no setor leste universitário. O Juvenal estava me contando que está desempregado desde outubro. Até enquanto eu estava pegando as parcelas do seguro, até ainda estava dando para equilibrar. Agora acabou as parcelas, o trem já começa a virar uma bola de neve, as contas vão aumentando. E é só pela misericórdia de Deus, porque nem tudo a gente consegue pagar em dias. Você vem em média quantas vezes por semana aqui? Eu em média de três vezes por semana, não só nessa unidade. Vou ali na Rua 4, vou aqui na Praça da Bíblia, sempre vou num local mais perto de casa. E não tem surgido a vaga? Não, sempre a resposta é não. Assim como o Juvenal, que tem buscado esse trabalho e não consegue, no auge, quando a situação da economia do Brasil estava boa, até o iniciozinho de 2014, 2012, 2013, início de 2014, o CINE oferecia em média 3 mil vagas, isso por dia. Hoje, para se ter uma ideia da queda no número de empregos oferecidos, está na média de 150 vagas aqui para a Goiânia e região metropolitana. O Romildo, ele que é chefe do núcleo de emprego do CINE Goiás, vai explicar isso para a gente. Ou seja, o número de vagas oferecidas é o reflexo da economia. Em 2017, a gente teve uma leve recuperação e esperamos que em 2018 isso se consolide. E a gente volte a ter o maior número de empregos para ofertar, por exemplo, para o Juvenal, que procura a gente todos os dias. Quem está procurando emprego, qual o caminho que ele tem que percorrer até fazer o cadastro e chegar a ser indicado para alguma empresa? Se ele já tem cadastro, ele tem que trazer a carteira de trabalho e aí vai ser olhada uma vaga junto ao atendente. Se ele ainda não tem cadastro, ele deve trazer os documentos pessoais, a carteira de trabalho e comprovante de residência. E aí será feito, no momento, o cadastro dele e aí a atendente verificará no banco de dados do CINE, através de um cruzamento de dados, se existe alguma vaga compatível para esse trabalhador. Se ele ainda não possui carteira de trabalho, esse documento pode também ser feito na unidade do CINE. Isso tudo de graça? Tudo de graça. Você está procurando emprego em que vaga? Eu procuro de jardineiro, servente, de pedreiro, chapa, coisas assim que eu já trabalhei, entendeu? Mas eu não tenho escolha de preferência de trabalho, não. Hoje você quer trabalhar? Quero trabalhar. Pois é, então o Juvenal já tem o cadastro aqui no banco de dados do CINE. Então ele passa aqui com muita frequência, procurando para ver se surge alguma vaga. Lembrando, Romildo, que o trabalhador, ele pode escolher, pode deixar aqui registrado que ele está procurando vagas em mais de uma função, né? Isso. Ele pode se cadastrar e concorrer até seis funções diferentes. E temos também um aplicativo de celular chamado CINE Fácil. Pode baixar no celular? Isso, a pessoa baixa no celular e ela pode consultar as vagas de emprego que possam aparecer para ela. De cada vaga que é cadastrada, a gente encaminha de quatro a cinco pessoas, de acordo com a solicitação do empresário. E, em média, o percentual de colocação dessas vagas é de 40% a 50%. Tá aí, então são os caminhos que você, ou o empresário que está oferecendo a vaga, ou você que está procurando trabalho tem que percorrer no CINE para buscar essa recolocação. Então o Juvenal já esteve hoje aqui, infelizmente hoje não apareceu a vaga que você quer. Não, hoje não tinha, né? Como eu disse, a resposta sempre está sendo assim, né? Ou não, né? Mas, é como ele disse, persistir, né? E o desemprego, né? Que no Brasil chega a quase 13 milhões de pessoas, acabou provocando um outro problema. Muita gente qualificada, muita gente especializada sem trabalho no mercado e as empresas, então, estão podendo escolher. Aí o salário baixa. Sim, diante da grande procura de emprego, muitos profissionais disponíveis, às vezes o trabalhador tem que sujeitar a receber um pouco menos do que estava acostumado a receber. Pois é, o Silvio, né? Trouxe aqui o documento, a Angélica está fazendo a pesquisa aqui no sistema. Angélica, para motorista, tem a vaga aí hoje ou não? Não tem, infelizmente hoje não tem nenhuma vaga para ele, nem de motorista, nem das outras opções que ele colocou no perfil. Tá aí, então, infelizmente... Você vai correndo atrás, né? Pode parar, né? Não desiste. Não posso desistir, né? É continuar correndo atrás, né? Fé em Deus. Correr atrás. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, né? E o reflexo da falta de vagas oferecidas pelo Cine, acaba trazendo uma outra consequência. Como a gente pode ver aqui nessa unidade do Cine, que fica no VaptVult, aqui da Praça da Bíblia. Agora, todas as cadeiras estão vazias, o pessoal está até sem atendimento. Isso por quê? Como caiu muito o número de vagas oferecidas, o trabalhador acaba meio que vem uma vez e não tem vaga, vem outra vez e não tem vaga. Acaba desistindo de vir aqui, Romildo? Sim. Ele vem uma vez, duas, três. Ele se sente desestimulado a procurar o Cine e outras formas de conseguir emprego. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estimular, aproveitar o Romildo aqui. Vamos pedir para o empresário, você que tem empresa, quer contratar trabalhadores, cadastre as suas vagas no sistema do Cine. O pessoal faz a seleção aqui. De que forma que o empresário pode cadastrar as vagas no sistema? Convidamos, senhores empresários, a procurar as unidades do Cine para ofertar as suas vagas de emprego. Lembramos que é um serviço gratuito. Então, isso pode ser feito no shopping Passeio das Águas, presencialmente, ou através do nosso e-mail, cinegoias.gmail.com. E pode cadastrar a vaga, que com certeza vão aparecer muitos candidatos aí. O Cine tem um banco de dados com muitos trabalhadores inscritos. E é uma ótima oportunidade você conseguir o trabalhador qualificado que você procura para a sua empresa. Então, está aí, né? Os trabalhadores continuarem vindo procurando, vai que uma hora aparece a vaga que você quer. E o empregador, o empresário, continuar ofertando as vagas para conseguir essa mão de obra. Então, essas são as dicas aqui do Romildo do Cine para você que está acompanhando o quadro Emprego Geral.